O Senhor Jesus declara Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente Essas são palavras muito abençoadoras para a nossa existência Porque quando Jesus declara que Ele é a ressurreição e a vida Isso significa dizer que Ele tem autoridade para falar isso Porque logo após Ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita Ele venceu a morte, o nosso grande inimigo Cristo é vencedor e venceu o grande inimigo da nossa vida Mas quando Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida Ele está garantindo para mim e para você Que Ele vivifica aqueles que se rendem a Ele Quando entregamos o nosso coração a Cristo Somos transformados, somos vivificados A vida de Deus passa a estar na nossa existência Mas também quando Ele declara a sua ressurreição e a vida Ele está garantindo vida eterna para todos os seus A morte não é a última palavra na minha vida e na sua vida Estaremos vivendo eternamente com Cristo Que Deus assim te abençoe Que Deus assim te abençoe